Algum de vocês vai ganhar agora 750 reais no CSGO.net Deletar 22 ações inválidas, vem Deus, vem Deus 5, 4, 3, 2, 1, pra ganhar 750 reais no CSGO.net E o vencedor foi Mário Guilherme Coelho da Costa Mário do Armário, será que ele tá aí na live? Mário do Armário, você está aí, você tem um minutinho pra mandar aí a calma, velho Mário do Armário tá aí, velho, God Entramos aqui na conta do Mário do Armário, quem não sabe Ele tem um bônus aqui, vamos ver qual... Opa! Mano, precisa depositar 130 dólares Ele já ganhou uma Alvias Imóvel numa caixa Asimóvel Minim, velho Deixa eu só ver um negocinho aqui Olha aqui, todos os depósitos dele até hoje foram feitos com o cupom Saulo Sendo assim, Mário, como você usa o cupom Saulo constantemente, ó No dia 9 de abril, 9 de abril, 1 de maio, 1 de maio Aí depois de maio não depositou mais Mas não tem importância, pô Às vezes a grana tá curta Mas até mais você tava dando uma moral pro Saulo aí usando o cupom Eu vou depositar pra você os 130 dólares Pra gente resgatar esses 65 bônus points que tem na sua conta Combinado? Vamos lá Cupom Saulo, é óbvio Cupom Zera Saulo, 40% de bônus Vamos depositar os primeiros 100 dólares Depois eu volto e deposito mais 30 Porque o meu cartão só passa de 100 em 100 Aí, mano Seu pagamento foi feito com sucesso Entrou aqui, ó 140 dólares Agora a gente vai vir aqui E vai depositar com o cupom Saulo Mais 30 dólares Pra gente pegar lá o bônus de 65 que ele tinha Mário do armário se deu bem no sorteio de hoje, hein Se deu bem demais, eu diria Depois dessa o Mário vai até sair do armário Vamos lá, clã Então o Mário tá com 182 dólares aqui na conta Isso dá quantos reais, velho? Mil reais praticamente, velho Depositamos 950 reais lá quando eu inscribo 200 a mais do que eu tinha prometido E vamos pegar aqui o daily bônus dele 65 Dali, pegamos Ainda podemos girar aqui os bônus diários É, tá bom E vamos lá, clã Vamos começar abrindo esses bônus points Que é de graça mesmo, né? Clã, vocês acham que eu devo dar ali uma do code? Uma do code? É, porque pra gente conseguir farmar do Fallen Vai ser foda Vamos abrir uma caixa do code, velho Fé Fé que o code vai vir coisa top, velho Fé que o code vai vir coisa top Vai vir coisa top Vai vir coisa top Vai vir coisa top Paraná, cara Tá, USP Business Class Ela vale 18 dólares, men 18 dólares aqui na faixa de graça Vamos deixar ela guardadinha lá Agora, clã Vamos abrir uma caixinha Saulo Só pra ver qual que é da fita Só pra ver qual que é da fita Assim, lá Vamos lá Ai, tá Ok 13 Mais uma do Saulinho Mais uma do Saulinho Abre uma caixa de faca Então a de faca tem só aquela Hyperknife, né, velho Só que a Hyperknife tem muita chance de CF Ó, marca a Frontside Ok Ok A partir de agora, praticamente, que estamos gastando o dinheiro mesmo A partir da próxima caixa Que a gente depositou 130 Tamo com 122 Vamos mais uma do Saulo no modo rápido agora Uff Manos Tamo com Ó, gastamos 28 dólares Do saldo que a gente colocou mesmo E já temos 120 no inventário do inscrito 120 dólares Chat, vocês acham que vale a pena o risco da Hyperknife? Mario do Armário Responde aí no chat, Mario Você quer uma Hyperknife, Mario do Armário? Eu tenho uma Broken Fang Glove Só falta uma faca Aí, mano, o Mario do Armário falou que falta uma faca mesmo, velho Vou fazer o seguinte Vamos abrir mais uma Saulo e depois a gente abre a Hyperknife, então, vai Mais uma caixa Saulo Ai A Hyperknife é Troll, velho A Hyperknife é Troll Mas vamos na fé Olha Caneon, ok, velho Já tamo no Profit 40 dólar, velho A gente depositou 130 pro Mario do Armário Ele já tem 160 160 Na real da real Se a gente vender tudo Dá pra abrir a caixa de faca Que é certeza vim faca Só que tá ligado A caixa de faca é naquele pique, velho Pode dar merda A Hyperknife não vai decepcionar a gente, não, velho Foi Ah, velho A gente depositou 130 E tamo saindo com 184 Não foi ruim, velho Não foi Muito longe de ser ruim, velho Dá uma da UEFA Eu Aprimora a M4 pra parte Deixa eu ver o que o Mario tá falando Tá ótimo, Saurinho Nem tava esperando tudo isso Ah, God, Mario Mario Me fala Você quer retirar Esses 186 dólares Sendo esses 186 56 dólares De profite Ou você quer arriscar Uma dessas skins Para uma faca Porque você falou que você tem uma luva já Só que você não tem uma faca Tipo uma GUT 10 25% Se você jogar tipo essa Alpe É 60% de chance De dar bom Só que se perder a Alpe Perder o profite, velho Eu confio Você confia no que? Você quer jogar o que nesse aprimoramento? A USP Essa USP aqui? Sim Então vai Foi F Deixa eu ver com quantos porcento a gente ganharia Ah, a gente ia perder com qualquer porcentagem, velho A gente ia perder a Alpe Se a gente tivesse jogado A gente ia perder a Alpe Melhor parar, Saurinho Demorou Ainda saímos com 47 dólares de profite Tá safe, velho Tá safe Vamos fazer uma coisa aqui? Só pra ver se não se daria bom Deixa eu fazer uma coisa aqui 3% Puta que parola Então vamos, mano Vamos tirar tudo isso daqui pra ele Essa USP A USP não tá disponível Tem como a gente pegar outra coisa Seria legal se a gente conseguisse pegar outra USP, né? Vamos pegar essa Glock Neonor Linda Linda, linda demais Vamos pegar essa SSG Não tá disponível a SSG Vamos deixar ela quietinha aqui Depois a gente volta pra ver Então vamos solicitar essa Alpe A Alpe não deu também Aaaaaah A faquinha vai vir, papito De uma forma ou de outra De uma forma ou de outra vai vir a faca Surprise, motherfucker Mano, eu acho que de todas essas da Boreal Forest É a mais legal, velho Caralho, God A faquinha vem, mano A faquinha vem A faquinha vem Então pegamos a AK A faca A USP, a M4, a Glock Mano, ficou faltando só uma Alpe Só uma Alpe Opa, três novas notificações de troca Chegou a faquinha Chegou a faquinha Você não tem Alpe, pelo visto, né? Ah, você tem uma ex-esqueleto Inventário humilde dele, velho Ele teve a cagada de ganhar uma luva na caixa, pelo visto Abriu uma caixa e... Isso é louco Bem desgastada Top Zera demais A gente vai fazer o cálculo de quanto que tudo isso que a gente pegou Vale, velho Deixa eu ver Mário, qual Alpe você quer, Mário? Fala comigo A veterana é top mesmo Eu acho que eu vou na veterana mesmo, velho Então vamos Mário falou Fé Ai, a Alpe não veio, velho A Alpe não veio, papi Ah, não Ripou tudo Que ripei tudo, velho Eu dei uma faca Uma K Uma M4 E uma USP pro menino, velho Vamos ver as skins lá dentro do jogo Primeiramente, a faquinha dele Aqui está a float 023 Um float muito bom pra Pude Tested Olha só que da hora a faquinha nova dele, velho É uma Navaja Floresta Boreal Legal demais, velho Top, top Agora Vamos dar uma olhada Na Acazinha dele, vai Inspecionário no jogo Na Acazinha dele, papito Foi Uh, float 014999 Porra Uma Fio de Tested com Float muito bom, né Não pode nem ser considerada uma Minimal Air Mas Tem o preço de Minimal Air Então É uma Minimal Air Se ele quiser vender, ele vende pelo preço de uma Minimal Air Não é porque o float está quase uma Fio de Tested E vai mudar o fato dela ser Minimal Air Próxima skin dele Uma M4 Estraga Prazeres Factory New 0.06 Factory New Linda também, hein Com os adesivos nela Ela fica perfeita, velho Muito linda, ó Olha que sensacional E por último aqui No momento, né Que ainda tem a Glock pra chegar A USP 240 reais essa USP, velho A USP Kill Conf Olha que linda, velho Porra Mano, ela tá praticamente uma Fio de Tested essa USP Caralho Ela é uma bem desgastada que É uma Fio de Tested isso aí Não é uma bem desgastada E vai voltar a Glockzinha Mas antes Deixa eu calcular aqui mais ou menos Quanto que a gente profitou na conta do inscrito 860 já sem a Glock Vamos solicitar a Glock de novo Já solicitei Mano, a gente depositou 130 dólares Com o cupom Saulo Foi pra 180, né Mano 676 reais foi o que a gente depositou A gente já tirou 860 E ainda tem mais 100 reais pra vir dessa Glock Deve valer mais ou menos um 100 Profite Easy no CS Go Net, velho Opa Chegou a Glockzinha Ela veio pouco usada, papito Ela vale no mínimo 100 reais, velho Eu acho que essa Glock vale no mínimo 100 reais 120 120 120 Mais 240 Mais 142 980 reais retirados na conta do inscrito Velho, ele ganhou uma Glock, uma USP, uma M4, uma K e uma faca Fora isso, ele já ganhou Ele já cagou no pau, né, velho? Ganhando uma luva na presa Quebrada, bordado, minimal wear Provavelmente ele abriu uma caixinha e deu bom Ele abriu, provavelmente ele abriu uma caixa e veio a luva Isso é louco, velho Gosto demais Vamos ver a Glockzinha lá dentro do jogo também, né, papito? Aí, ó Linda demais, papito Mano, quero a sinceridade do chat Cupom Saulo no CS Go Net Deu bom ou não deu bom hoje com o inscrito? Quem aí gostaria de ter tido esse Profite Que o Saulão teve na conta do inscrito em sua conta? Eu, 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 eu Todo mundo aí gostaria, velho E você pode Compareça nas lives Twitch.tv barra Saulo Eu tô pensando todos os dias fazer um sorteio desse pra vocês Em todas as lives Voltar a fazer pelo menos um sorteio de 100 reais na conta de inscritos O que vocês acham? Acho que seria legal, velho Então, meus lindos Eu vendo nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, nens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho